Se você exerce a advocacia criminal ou quer começar a exercer, ou ainda se vai fazer a prova de segunda fase da OAB, o tema de hoje é importantíssimo, dosimetria da pena. Aliás, geralmente é aquele tema que gera pânico na faculdade, não é verdade? Então vamos lá. Eu vou trabalhar hoje aqui com você alguns pontos essenciais da dosimetria da pena, lembrando, se você já é aluno ou já é aluna do curso de teses de mérito na advocacia criminal ou do curso de segunda fase da OAB em Penal, a gente tem um módulo inteiro para tratar disso com riqueza de detalhes. Então aqui a gente vai tratar dos aspectos mais importantes. Eu quero que você entenda a dosimetria da pena. E o mais importante, o que fazer com ela no processo penal? Eu sempre digo que o criminalista precisa estudar o direito penal e o processo penal, mas não é de maneira apartada. Eles precisam estar o tempo todo interligados, o tempo todo eles andam de mãos dadas. Por exemplo, a dosimetria da pena. Você precisa saber que você não pode trabalhar a dosimetria da pena na peça de resposta à acusação. Esse não é o momento adequado. Tanto que dentro do nosso curso de prática na advocacia criminal, se você olhar o roteirinho de elaboração, se você já for aluno ou o modelo de resposta à acusação, você vai perceber que a gente não entra em dosimetria da pena. Porque na resposta à acusação, o que você alega é aquilo que pode gerar um pedido de absolvição sumária. E a dosimetria da pena não pode. O momento oportuno para você trabalhar a dosimetria da pena é na peça de alegações finais. Você pode também atacar a dosimetria da pena no recurso de apelação. Em alegações finais, é como se você fizesse um pensamento prospectivo. Ou seja, o que o juiz possivelmente vai trabalhar ali? O que eu posso atacar e tentar afastar? Ou então o que eu posso, em termos de uma circunstância judicial favorável, ou de uma circunstância atenuante, ou de uma causa de diminuição, trabalhar ali na minha tese de defesa, em sede de alegações finais, para que o juiz de fato considere na sentença. Então a dosimetria da pena, ela segue o critério estabelecido no artigo 68 do Código Penal. É o chamado critério trifásico. Quando você, numa peça de alegações finais, você vai desenvolver as suas estratégias de defesa, nós temos um passo a passo para isso. Lógico que se você tem alguma tese que possa ser trabalhada como excludente do crime, você vai trazer primeiro na sua peça processual. Uma excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade. Se você tem uma causa extintiva da punibilidade, ela também vai ser trabalhada antes da dosimetria da pena. Mas a gente tem que lembrar que no processo penal, como tese de defesa, e elaborando uma peça processual, a gente sempre tem que levar em consideração o chamado princípio, o critério da eventualidade. Na eventualidade do juiz não acatar aquela sua tese, o que mais você pode trabalhar? O advogado criminalista, ele não deve buscar apenas a absolvição. Eu sempre digo isso. Ele busca a absolvição, claro, sempre que possível. Mas ele também deve buscar a melhor e a menor pena para o seu cliente. E a dosimetria da pena é muito importante para que o advogado criminalista busque a menor pena. Claro que depois ele continua para trazer a melhor pena. Por exemplo, é cabível no caso concreto uma substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos? Se for cabível, em sede de alegações finais, você também vai trabalhar isso como tese de defesa. Para trabalhar a dosimetria da pena e tendo, portanto, na peça de alegações finais, um pensamento prospectivo, ou seja, o que o juiz pode considerar na sentença que ele ainda vai proferir, você vai seguir o mesmo critério trifásico que o juiz vai seguir na sentença. Ou seja, o artigo 68, ele estabelece esse critério trifásico de forma que, na primeira fase, o juiz vai considerar as chamadas circunstâncias judiciais. Aquelas circunstâncias que estão no artigo 59 do Código Penal, são oito. É ali, por exemplo, que se o cliente tiver maus antecedentes, o juiz vai elevar a pena base. Na segunda fase, nós temos as chamadas circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes, que estão previstas a partir do artigo 61 do Código Penal. É nesse momento, por exemplo, que o juiz vai atenuar a pena porque o seu cliente confessou, ou vai agravar a pena porque o seu cliente é reincidente. E olha, só nessas duas primeiras fases, entende a importância de você dominar vários institutos? Você precisa saber, por exemplo, as exatas consequências de confissão, saber da existência das súmulas que dizem respeito à confissão, como é o caso da súmula 545 da STJ, da súmula 630. Ou seja, você precisa ter um domínio teórico e prático. Você precisa saber diferenciar a reincidência de maus antecedentes, dominar o artigo 63 do Código Penal, que nos traz justamente o conceito de reincidência, saber que, por exemplo, processos penais em curso, ações penais, portanto, em andamento, ou então inquéritos em curso, eles não podem ser utilizados para caracterizar maus antecedentes para o seu cliente, de acordo com o que dispõe a súmula 444 do STJ. Então, se você, em sede de alegações finais, tem uma situação em que tenha sido ventilado em algum momento durante o processo, que o seu cliente teria maus antecedentes em virtude de um inquérito em andamento, de um processo em andamento, o Ministério Público mencionou isso em algum momento, você trabalha a súmula 444 do STJ como tese de defesa. É muito importante esse domínio, portanto, das chamadas teses de mérito na advocacia criminal. Tanto para aquele que efetivamente exerce a advocacia criminal, como para aquele que vai realizar uma prova prático profissional. É o exemplo de algumas provas de concurso público, da prova da OAB de segunda fase. E, por último, na dosimetria da pena, nós temos a terceira fase. Como que você reconhece a existência de um crime majorado? Crime majorado é aquele que tem uma causa de aumento, que vai ser justamente trabalhada na terceira fase da dosimetria da pena. Sempre que o Código Penal, tirando aquelas situações de concurso de crimes, sempre que o Código Penal nos diz, aumenta-se a pena de, aumenta-se a pena de tanto a tanto, como acontece, por exemplo, no crime de homicídio, o artigo 121, parágrafo 4º, por exemplo, como acontece lá no crime de roubo, no 157, parágrafo 2º, parágrafo 2º A, em tantos outros momentos do Código Penal. Ou, então, a causa de diminuição, quando o Código Penal nos diz, reduz-se a pena de tanto, reduz-se a pena de tanto a tanto. Sempre que é trazida uma fração, nós estamos diante de uma causa de aumento ou de uma causa de diminuição, que são trabalhadas na terceira fase da dosimetria da pena. Como eu te falei, o trabalho das teses de defesa do advogado criminalista não para por aí. Trabalhar a dosimetria da pena é uma das teses que devem ser trabalhadas em sede de alegações finais, sim. Que o advogado também precisa dominar muito bem, porque em um recurso de apelação, ele pode atacar alguma impropriedade que tenha sido cometida na dosimetria da pena, mas existem muitas outras que o criminalista tem que dominar. E daí a importância de você sempre estudar, além da prática, efetivamente do processo penal, você conhecer muito bem cada instituto da parte geral e da parte especial no direito penal. É o que a gente faz no curso de teses de mérito na advocacia criminal e também no curso de segunda fase da OAB. Se você quiser conhecer, em algum local, possivelmente abaixo desse vídeo ou no meu stories do Instagram, você tem todas as informações. Espero que você tenha gostado do vídeo. Grande beijo no coração e até o próximo.